A firma é forte, e os vermes desacreditou DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do manelão Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Quero ir de quatro, quero ir de quatro De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro, de quatro Bota na pipoquinha De quatro, de quatro Bota na pipoquinha Qua, 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 qua Bota na pipoquinha DJ Patrick é monese, meu toque do paredão DJ Patrick é monese, o mestre do mandelão não vem Jogo rapetão, na peça geladão não vem Jogo rapetão, na peça geladão Ô Patrick é monese, meu toque do paredão Ela balançou o rabetão, Deus mata quem não mandou Elas balançando o pontão, Deus mata quem não mandou DJ Patrick é monese, o mestre do mandelão Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Quero ir de quarto, quero ir de quarto Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Quero ir de quarto, quero ir de quarto De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro, de quatro DJ Patrick é monese, meu toque do paredão DJ Patrick é monese, o mestre do mandelão não vem Jogo rapetão, na peça geladão não vem Jogo rapetão, na peça geladão não vem Jogo rapetão, na peça geladão Jogo rapetão, na peça geladão não vem 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 Jogo rapetão, na peça geladão não vem